Eu quero três novinhas agora em cima do palco, três novinhas pra meter dança Alô Leleu, butaco do Leleu, butaco do Leleu, vamos juntos Celo estourado Luiz Pagodão, ponto net Chora a viola Chora a viola, dá aí meninas É muita melodia 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 Celo Estourado Celo Estourado Pega a xerequinha, joga na piroquinha Joga a piroca, joga a piroca, joga a piroca Na xereca, joga a piroca, joga a piroca, joga a piroca Joga a piroca, joga a piroca, joga a piroca A que nada perguntou, você não acertou Pegue seu bandinho Celo Estourado Pega a xerequinha, joga a piroquinha A xerequinha, joga a piroquinha Pega a xerequinha Joga a xereca na piroca, piroca, piroca Joga, joga, sereca, na piraca Piraca, piraca Piraca, piraca Chena a viola, viagem na onda Piraca, piraca Maginata perguntou Você não aceitou Pegue seu banquinho E saia de macio Maginata perguntou Você não aceitou Pegue seu banquinho Você não aceitou Pegue seu banquinho E saia de macio Maginata perguntou Você não aceitou Boa, boa, boa Capete do Aladim Luiz Pagodão, Boto Net Boa, boa, no Capete do Aladim Boa, boa Boa Magnata perguntou Você não aceitou Pega a xerequinha Joga na piroquinha Magnata perguntou Você não aceitou Boa, boa, boa Boa, boa Aguardo os próximos capítulos Você não aceitou 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 Obrigado.